Shopping Valtier é assim, sempre lotado, o Brasil intervém fazer compra aqui, moda masculina você encontra moletom com cafuz, olha só que bacana, uma super qualidade, apenas 40 reais Quer masculino plus size também tem, olha essa camisa plus size, apenas 65 no atacado No Valtier também tem acessórios, aquele colar grande, bonito, vários modelos, tá super na moda Tudo isso aí, olha, a partir de 10 reais cada Agora vestido de festa infantil, que é difícil de achar, a partir de 80 reais, um mais bonito que o outro E claro, ainda tem muita festa caipira acontecendo, olha aí caipira, vestidinho, apenas 25 reais Olha só, também tem novidades como esse macacão plus size, apenas 75 reais, barato, hein Tudo isso no atacado, e olha, vestido um mais bonito do que o outro, a partir de 55 reais nessa loja bonita Tudo isso no Shopping Valtier, a vinda Valtier número 248, de segunda a sexta, das 2 da manhã às 16, de sábado das 2 às 14 horas Shopping Valtier é aberto pra você fazer as suas compras, aproveite